O Wilson viu e a turma aqui não viu ainda Nossa, caralho Olha isso aqui Que lelinha Caraca, bicho Nossa, como tá bonito isso, hein, gente Pelo amor de Deus Que papel legal, né, Cris Nossa senhora Isso aqui tá demais É um detalhe, né É um negócio assim Que você tem vontade de ficar fazendo assim Não é? Ficou bem legal, né Demais Demais Que eu me ponho em cor diferente, né? Dois Demais Isso aqui é de foder, né? Meu Deus Adorei essa página Puta que Puta que pariu Isso aqui é a parede de vocês, né? Puta que pariu Olha isso aqui, Cris Fiquei mesmo Olha isso aqui, Cris Caraca, Cris Puta que página linda Tem um caos Tem um caos, não é isso? Né, Futs? E daí depois tem uma Olha quem tá aqui, ó É isso, Mari Olha quem tá aí Olha quem tá aí É isso Olha quem tá aí Olha isso aqui Olha isso aqui Veio a calmaria De novo Também ali, ó Essa transformação Olha isso aqui E aí, que é o Adelonco? Tá bom isso? Não? Quer trocar? Olha isso Pode andar brilhante, né, gente? Falei pro Renato Que eu escolhi essa foto pra fechar Que é pra dar proteção E aí o Tom veio aqui Nossa Eu não vi Eu tô vendo agora Puta que pariu Assim, não, ao vivo não Eu também não Acabei de ver É? É Tem, né? Ficou bom Imagina Caraca Ficou maravilhoso Deixa eu ver Ficou maravilhoso Tá fumando? Agora eu te amo o filho da mãe Cara Eu quase lhe fartei Na semana passada É chave isso daí? Eu confio em chave também Eu te agradeço vocês Pela confiança Por Enfim Por escolher a gente Por tudo Por pagar Por tudo Um ano Um ano Um ano Um ano You You You